Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Significado dos Nomes e hoje vamos saber um pouco sobre o nome Isabela Então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal porque aqui você vai ficar sabendo tudo sobre o seu nome Vamos conhecer um pouco sobre a personalidade, características e muito mais de quem se chama Isabela Então vamos lá Quando uma mamãe descobre que está grávida de uma menina logo pensa qual o nome que dará a sua princesa, não é mesmo? E um dos nomes mais bonitos que existe é Isabela Mas você sabe qual é o significado e a origem do nome Isabela? Então vamos saber um pouquinho Isabela tem origem do latim e o seu significado é pura ou consagrada a Deus Enquanto a maior parte das crianças e bebês são tímidas na frente de estranho Isabela não tem nada disso Ela é um bebê simpático e extrovertido que conquista a todos que a conhecem Quando criança é a vida e alegria da casa e ao crescer é uma pessoa leal e confiável Que mantém as amizades da infância para a vida toda estando sempre pronta para ajudar quem quer que precise de um ombro amigo Nos primeiros passeios com o seu bebê você irá notar que Isabela não é uma grande fã de lugares lotados e barulhentos preferindo sempre o silêncio e uma companhia mais tranquila e sem grandes exageros Para conquistar a amizade dela é preciso respeitar o seu espaço e deixar que ela tenha o seu tempo sozinha Uma boa ideia é decorar muito bem o quarto dela com muitas cores e objetos que prendam a sua atenção para ela poder se divertir muito no tempo em que passará sozinha No fundo mesmo Isabela é uma criança muito generosa e atenciosa e está sempre pronta para dar aos outros aquilo que eles querem Alegria e simpatia fazem com que as conquistas corram naturalmente É conservadora ao extremo, idealista e romântica Paz e tranquilidade são sempre bem-vindos para quem se chama Isabela Está sempre procurando harmonia interior Luta contra os próprios limites e restrições com vontade, determinação e imaginação ultrapassando obstáculos para atingir o sucesso Enfrentar os desafios é sempre estimulador para quem é conhecido pelo nome Isabela Ela é uma pessoa disciplinadora, organizada, estável, construtora, confiante e muito honesta São algumas características de quem se chama Isabela Deixe nos comentários se você se chama Isabela ou conhece alguém com esse nome E esse foi o vídeo de hoje Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de tudo sobre o seu nome Tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau